Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versos. E nós estamos no nono livro na Orde Canônica, primeiro Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos. Depois nós temos Atos dos Apóstolos Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, são oito livros. E o nono livro é Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas, alguns consideram como a primeira carta que Paulo escreveu para a região da Galáxia, no sul, em torno do ano 48, 49, onde Paulo está combatendo os judaizantes que querem acrescentar ao Evangelho de Cristo a circuncisão, as obras da lei, a guarda do sábado e tantas outras coisas que os judeus observavam. Paulo combate dizendo que os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, no capítulo 3. No capítulo 4 ele mostra que os que estão debaixo da lei são filhos da escrava, de Agar, estão escravos, são da Jerusalém de baixo, enquanto que os que são de Cristo pela fé são filhos da promessa, filhos de Abraão, são filhos da livre, de Sara e são da Jerusalém de cima. E aí Paulo está falando dessa liberdade que nós temos, nós somos livres em Cristo Jesus. Verso de capítulo 5, Gálatas, nós temos seis capítulos apenas, nós podemos dividir da seguinte forma, capítulo 1 e 2 é a parte pessoal, o Evangelho de Paulo, uma autobiografia do que Paulo passou. Capítulo 3 e 4 é a parte teológica, onde ele usa Abraão como exemplo de pai da fé e depois usa Agar e Sara com uma alegoria dos dois concertos, o concerto da lei e o concerto da promessa, não é? Então os filhos de Agar são da lei, são escravos do Monte Sinai na Arábia. E Paulo também teve na Arábia, mas os filhos livres são filhos da promessa, são filhos da fé em Cristo Jesus. Paulo então termina o capítulo 4 falando de liberdade e escravidão. E aí ele diz assim no capítulo 5, Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa liberdade é a liberdade da lei, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo disse aos gálatas, Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O jugo da servidão era o jugo da lei. Paulo queria que os crentes soubessem que eles eram livres. Cristo nos libertou, Cristo nos redimiu do jugo da lei. Paulo então continua, capítulo 5, verso 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Não eram todos os que tinham circuncidado, alguns tinham praticado a circuncisão, e Paulo disse, Cuidado, cuidado para não voltar às obras da lei, aos rudimentos fracos e pobres, como Paulo disse, da lei. E ele continua, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Como ninguém conseguia guardar toda a lei, como ninguém conseguia cumprir toda a lei. Se o homem se circuncidasse, estava obrigado, então, a guardar toda a lei. Não é? Cristo nos libertou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, sendo pendurado no madeiro. Paulo disse, Separado está esse Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Presta atenção no que Paulo diz. Aqui está a lei, aqui está a graça. Quando a pessoa cai da graça, ela despenca na lei. Não é? Caiu da graça, olha só. Aqui está a graça. Caiu da graça, despencou na lei. E daqui para escorregar o pecado, é um triz, não é? Cristo nos libertou da lei. O pecado está debaixo da lei. A lei aponta ao pecado. Quando Cristo, pela fé, nos trouxe, nos trouxe a graça. Não caia da graça para cair em cima da lei. Daqui escorregar o pecado, não é? Separado está esse Cristo. Vós, que justificais pela lei. Olha, vocês que procuram a justiça da lei, não tem nada a ver com Cristo. Cristo é a justiça da fé. Nós cremos nele e somos justificados. Não pela lei. Não pelas obras da lei. Da graça, Paulo tem descaído. Então, da graça, olha, os que ficam na lei, caíram. Os que querem guardar o sábado, os que querem guardar a lei, olha, caíram da graça. Estão fora da graça, não é? Porque nós, pelo espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Pelo espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Em Jesus, não interessa se é da circuncisão, se é ser judeus, se é da circuncisão, se é gentios. Isso não tem virtude alguma. Mas sim, em Cristo, a fé que opera por amor. Fé, amor, esperança. Paulo menciona os três aqui, olha. Verso 5, a esperança da justiça. Verso 6, a fé que opera por amor. Três coisas, três virtudes muito importantes na fé cristã. Fé, esperança, amor. Fé, esperança, amor. Paulo já tinha mencionado isso em 1 Coríntios, capítulo 13. Agora, após permanecer a fé, a esperança e o amor. Fé em Cristo Jesus, a esperança da sua vinda, a esperança da sua justiça e o amor de Deus por nós e o amor de Deus por nós e o nosso amor de volta por Ele. Fé, esperança, amor. Fé, esperança, amor. Sem esses três, não é? Vem da graça. São três virtudes importantes. A fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e amor. Circuncisão e circuncisão não tem nada a ver com a graça de Deus, não é? Correis bem. Paulo diz, vocês corriam bem. Gálatas, quem vos impediu de não obedeceis a verdade? A verdade vem através da fé, da esperança e do amor. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Não vem de Cristo. Esse negócio vem dos homens. São os judeus, os judaizantes, que querem que vocês circuncíguam. Presta atenção, Paulo vai dizer, um pouco de fermento, levada toda a massa. Não é? Pães ásimos. Um pouco de fermento, a massa, ó, levada toda. Não é? Um erro, uma doutrina errada. Como Jesus diz, acautem laivos do fermento dos fariseus. Fermento é o ensino errado. O ensino errado, levada toda a massa. Faz com que as pessoas caiam da graça para além. Confio de vós no Senhor, que nenhuma coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo não sabia exatamente quem inquietais os gálatas, quem tinha introduzido essa doutrina, essa doutrina carnal, que levava os gálatas a circuncidar, a viver, querer agradar a Deus pelas obras da carne, em vez de ser pelo espírito, pela fé, pelo amor e pela esperança. E ele fala assim, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta. Tinha alguém que estava perturbando, tinha alguém que estava inquietando, tentando destruir o trabalho de Paulo, seja ele quem for, sofrerá a condenação. O Senhor não deixará esse níquio, esse ímpio, continuar incomodando vocês sem sofrer a condenação. Verso 11, Eu, porém, irmãos, se prego ainda em circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Paulo disse, eu prego a circuncisão, então por que estão me perseguindo? É porque Paulo não pregava a circuncisão. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Paulo era contra, totalmente contra, de colocar a circuncisão para os gentios como condição de salvação. A fé em Cristo era suficiente para a salvação. Nós não podemos incluir nada mais a obra do Calvário, a obra que Cristo fez por nós. No caso dos judaizantes, dizia para os gentios, vocês precisam se circuncidar, se vocês não se circuncidarem, não serão salvos. Isso era uma blasfêmia para Paulo, era uma heresia, era tornar nula a cruz de Cristo, acrescentar algo à obra redentora de Cristo. Verso de número 12, eu quereria que fossem cortados aquele que vos anda inquietando. Que severidade, Paulo fala. Paulo diz que aquele que inquietava a igreja sofreria condenação. ele dizia, eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, não é? Paulo estava realmente incomodado com aqueles que inquietaram os gálatas, com aqueles que vieram com outro evangelho, com o evangelho das obras da lei, em vez do evangelho da fé. Verso 13, porque vós, irmãos, fossem chamados à liberdade. Paulo diz, vocês são livres, Cristo vos libertou, libertou do pecado, libertou das obras da lei, vocês foram chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado com as obras da carne. As obras da lei são obras da carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Pelo amor. O amor deve ser a virtude motivadora do cristão. Não a circuncisão, não a circuncisão, fé, esperança, amor. São as três virtudes que Paulo vai bater aqui, vai bater em 1 Coríntios. Paulo sempre fala dessas três virtudes. Fé, esperança, amor, circuncisão, não é nada em Cristo. A circuncisão, a circuncisão, não faz diferença em Cristo Jesus, não é? O que vale é o amor. O amor vale. A fé vale. A esperança vale. Porque toda lei, toda lei se cumprir numa só palavra, nesta. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei de Cristo se cumprir nisso. Amarás o teu próximo. Mas Paulo estava aborrecido com aqueles que estavam inquietando. Diz que a condenação deles era certa, que ele queria que esses fossem cortados, aqueles que incomodavam, porque toda lei se cumprir numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede que não consumais também uns aos outros. Não é? Paulo estava dizendo, vocês estão se mordendo, iguais cães, que ficam se mordendo e devorais uns aos outros. Vede também que não consumais uns aos outros. Que coisa! A igreja que tinha começado no Espírito, agora estava na carne. Na carne. Na carne pura, querendo circuncidar, discutindo, devorando-se. Foi isso que esses irmãos judaizantes se introduziram em Gálatas. Criaram um problema. Alguns se circuncidaram, outros não. Paulo disse, vocês se deixarem circuncidar, caíram da graça. Cristo nos libertou para a liberdade. Nós temos liberdade no Senhor. Cuidado com as obras da carne. e agora Paulo vai dar uma lista de obras da carne. É a lista mais tensa que nós encontramos. Não é exaustiva. Paulo vai dizer coisas semelhantes a essa. E Paulo vai dar o grande desafio. O grande, o grande de todos os desafios de ser cristão. Alguém dizia, mas se eles não tiveram lei, eles vão fazer o que querem. Paulo dizia, não, o segredo está a andar no Espírito. Olha o que Paulo diga. Digo, porém, andai em Espírito. Andai em Espírito. Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé. Vocês creram em Cristo pela pregação da fé. Agora, vocês devem andar em Espírito. Ser guiados, dirigidos, controlados pelo Espírito Santo. andar em Espírito e não cumprireis a consciência da carne. Se vocês andarem no Espírito, se vocês forem guiados, controlados, dirigidos, se o Espírito habita em vocês, vocês não vão andar na carne. Não é? O que significa andar em Espírito? Significa andar por fé. Significa andar por fé em Jesus. não confiado nas obras da lei. O que significa andar em Espírito? Significa andar segundo a vocação que nós fomos chamados em Cristo. O que significa andar em Espírito? Significa andar diferente do mundo. O mundo vai e age de acordo com a sua carne. Andar em Espírito significa andar diferente. O que significa andar em Espírito? Significa andar em amor. No verdadeiro amor de Deus. O que significa andar em Espírito? Significa andar como filhos da luz. Não é? Temos a luz de Cristo em nós. Temos a virtude do Espírito em nós. O que significa andar em Espírito? Significa andar em prudência e sabedoria. Não é? Prudência e sabedoria. O que significa andar em Espírito? Significa ser cheio, controlado, dirigido pelo Espírito de Deus. Como Paulo dizia, o que significa andar em Espírito? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. É andar em fé, é andar de acordo com a nossa chamada, é andar diferente do mundo, é andar em amor, é andar como o Filho da luz, é andar em prudência, sabedoria, controlado, dirigido pelo Espírito de Deus. Andai em Espírito e não cumprireis a consciência da carne. Paulo vai dizer que a maior luta do cristão é entre a carne e o Espírito, não é? Nós pensamos que às vezes o maior inimigo é Satanás. Não, Satanás você expulsa, repreende, ele vai embora. Não é? Pensamos que o mundo é o maior inimigo, também não é. O cristão tem três inimigos, Satanás, o mundo, mas o pior deles é a carne. A carne, nós vivemos com ela 24 horas, com os desejos da nossa carne, com as nossas concupiscências, que são desejos carnais, não é? Nós vivemos 24 horas e o grande desafio do crente é se submeter ao Espírito de Deus, ser dirigido, controlado, guiado pelo Espírito de Deus, andar em fé, andar na luz, como ele na luz está, andar em amor, perdoar, não é? É depender de Deus na nossa vida, é ter Cristo vivendo em nós, é estar crucificado com Cristo, não vivendo mais nós, mas Cristo vivendo em nós. Paulo vai notar que há uma luta entre a carne e o Espírito, essa luta diária, essa luta todos os dias nós provamos, não é? Nós temos que nos submeter ao Espírito, temos que pedir que o Espírito guie e controle a nossa vida, olha o que ele diz, porque a carne cubiça contra o Espírito, não é? Paulo já tinha dito que o carnal perseguiu o espiritual, falando de Ismael e Isaac, não é? Porque a carne cubiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, é uma luta diária entre a nossa carne e o Espírito, o Espírito e a nossa carne, a carne e o Espírito, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo fala mais disso em Romano 7, né? O querer fazer o bem está em mim, mas o operar não ocorre, é uma luta, uma luta diária entre a carne e o Espírito. Mas se sois guiados, olha só, ser, andar no Espírito é ser guiado, mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, aqui está a lei, aqui está a graça muito superior, não é? Os guiados pelo Espírito estão andando na graça, não estão debaixo da lei, da lei do pecado, a lei do Espírito me livrou da lei da morte e do pecado. Romanos 8, 2, a lei do Espírito me livrou da lei do pecado e da morte. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne, vamos ver, as obras da carne, a carne produz obras, produz ações, essas ações são más, o Espírito produz fruto, a diferença, obras da carne, obras da lei, obras da carne, obras da lei, fruto do Espírito, direção do Espírito, guiado pelo Espírito, porque as obras da carne são manifestas, as quais são? Vamos ver as obras da carne, prostituição, olha só, quem se prostitui, quem se entrega à prostituição, está na carne, está na carninha pura, não é? Não tem nada a ver com o Espírito de Deus, onde já se viu o nosso corpo, o templo do Espírito, se unia a uma meretriz, isso acontecia entre os gentios, na igreja de Coríntios, havia prostituição, as obras da carne são manifestas, quais são? prostituição, impureza, não é? Lassívia, lacívia são desejos sexuais fortes, impureza, lacívia, prostituição, obra da carne, idolatria, idolatria, adoravam ídolos, obra da carne, feitiçaria, não é? Aquelas feitiçarias que havia, a palavra feitiçaria no original é farmácia, vem de farmácia da palavra farmia, né? Farmácia, feitiçaria, poderia ser poções e feitiçaria, coisas que os feiticeiros faziam, encantamentos e todas as coisas ocultas, obra da carne, inimizade, briga, dissensão, obra da carne, não é? Quando nós, a Bíblia nos ensina a amar, perdoar, não andar em inimizade, dissensão, obra da carne, Paulo chamou os crentes carnais porque havia dissensões entre eles, os crentes de Coríntios, porfias, emulação, ira, você ficou irado, quer se vingar, obra da carne, peleja, dissensões, heresias, heresias, ensinos errados, não é? Como esse, você tem que circuncidar para ser salvo, uma heresia, Cristo não ressuscitou dos mortos, 1 Coríntios 15, heresia, ensino contrário à palavra de Deus, heresia, obra da carne, pessoas tinham pensamentos, queriam introduzir na igreja, heresias, heresias encobertas, inveja, tem inveja do outro, tem inveja do irmão, tem inveja porque o irmão tem uma coisa, você não, obra da carne, homicídios, não é tirar a vida do outro, só Deus é dado o direito de tirar a vida, mas nós podemos cometer homicídios, até no nosso coração, Jesus falou, o visto que foi dito, não matarás, qualquer um, porém, que se aborrecer contra o irmão, será réu de juízo, e que ele chama raca ou tolo, será réu do fogo do inferno, que que é o homicídio, matamos a pessoa, bebedices, beber demais, beber demais, ficar embriagado, não estar sóbrio, glutonarias, comer, 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 tem gente que parece que vive para comer, irmãos, eu como para viver, não vivo para comer, glutonarias, e coisas semelhantes a essas, note que a lista não está completa, coisas semelhantes a essa, que lista, prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, 16 coisas, Paulo menciona aqui, 16, 16 coisas, que são obra da carne, você pensa, está completa a lista? Não, não está completa, ele diz, e coisas semelhantes a essas, você pode acrescentar 17, 18, não é nessa lista, 19, 20, coisas semelhantes a essa, eu quando olho essa grande lista, 16 coisas, eu noto, alguns pecados aqui, vou descrever alguns pecados, vou classificar alguns pecados, por exemplo, impureza, prostituição, lacívia, tem a ver com pecados, sexuais, é o sexo, quando Deus nos criou, Deus nos colocou, em nós, desejos sexuais, para que esses desejos, sejam realizados, dentro do casamento, não é para a procriação, mas prostituição, é ter fora do casamento, impureza, lacívia, estão, aqui nós temos uma classe, de pecados sexuais, obra da carne, note agora, outra lista, idolatria, feitiçarias, heresias, essas aí, são pecados religiosos, não é, tem gente que é muito religiosa, acha que é muito religiosa, é idólatra, é herético, é feiticeiro, não é, busca o ocultismo, busca o espiritismo, pecado religioso, pecados sexuais, pecados religiosos, vamos para outra lista, iras, dissensões, não é, pelejas, invejas, pecados de relacionamento, tem gente que às vezes não peca sexualmente, tem gente que não peca religiosamente, mas tem gente que peca no relacionamento um com o outro, então presta atenção, eu encontro aqui pecados sexuais, eu encontro aqui pecados religiosos, e eu encontro aqui pecados de relacionamentos, relacionamento, cuidado, nós nos relacionamos com os outros, a Bíblia nos ensina a amar e a perdoar, mas tem gente que fica com inveja do outro, tem gente que vive com dissensão, vive brigando com o outro, pecados de relacionamento, relacionamento, olha só, pecados sexuais, pecados religiosos, pecados de relacionamento, vamos outro aqui, bebedice, glutonaria, tem a ver com vícios, pessoa que não consegue se autocontrolar, falta o autocontrole, para essa pessoa, está faltando o domínio próprio para essa pessoa, pessoa que bebe demais, fica bêbado, pessoa que come demais, tem crente que não bebe mais misericórdia, como come, come mais que lima nova, come demais, glutonaria, pecados que tem a ver com vícios, o vício de comer, o vício de beber, e coisas semelhantes, aqui não tem fumar, mas fumo é vício, não é qualquer vício que você tiver, é negativo na sua vida, é obra da carne, é desejo da carne, drogas, nós podemos usar aqui também, aliás, diz que a palavra feitiçaria, que vem de farmia, dá impressão de drogas, não é? aqui coisas semelhantes, a lista não está completa, a lista te dá uma ideia de obra da carne, tudo aqui está incluído vícios, pecados sexuais, pecados religiosos, pecados de relacionamento, tudo isso são obra da carne, mas Paulo diz, e coisas semelhantes a essas, e aqui olha só, e olha só, coisas semelhantes a essas, verso 21, da quais vos declaro, Paulo faz uma declaração, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus, presta atenção, o reino de Deus está nos aguardando, nós vamos herdar, mas não andando na carne, não praticando as obras da carne, nós só podemos herdar o reino de Deus, se andarmos no Espírito, se nos deixarmos ser guiados, e controlados pelo Espírito, então nós temos que ser como Paulo, já estou crucificado com Cristo Jesus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, temos que aprender a crucificar a nossa carne, com seus desejos, os nossos desejos, as nossas concupiscências, pecados sexuais, pecados religiosos, pecados de relacionamento, pecados de vícios, temos que entregar tudo a Deus, e pedir que Deus nos liberte, porque se andarmos nessas coisas, se praticarmos essas coisas, os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus, pode estar na igreja, pode ir para a igreja todo domingo, mas se anda na carne, se pratica as obras da carne, você está andando na carne, não está andando no Espírito, não está andando pela fé no Filho de Deus, não está sendo transformado diariamente por Ele, e não vai herdar, não vai herdar o reino de Deus, ou tragédia, estar na igreja, e não herdar o reino de Deus, mas o fruto do Espírito, fruto leva tempo, fruto leva tempo, você não planta uma árvore, vai no outro dia colher, às vezes leva anos, para dar fruto, mas é importante, que se nós temos a semente certa, e qual é a semente? A semente da palavra, qual é a semente? A semente da fé, se tiveres fé, é como um grão de mostarda, a semente da fé, a semente da palavra, ser aguado pela água do Espírito, com o tempo, irá dar fruto, o fruto do Espírito é, amor, nenhum de nós ama ainda como deveríamos amar, não amamos o próximo como deveríamos, às vezes não amamos nem nós mesmos, o amor é fruto do Espírito, e presta atenção, presta atenção nisso, você viu as obras da carne, Paulo deu a lista, não está completa, mas para essas obras da carne, cada fruto do Espírito neutraliza ela, por exemplo, ira, inveja, peleja, dissenções, se você tiver amor, se você tiver amor, você não vai brigar com o outro, você não vai viver em dissenções, em facções, em partidos, não, você ama o próximo, o amor neutraliza a ira, a inveja, a dissenção, não é, as pelejas, o amor neutraliza, as emulações, o amor neutraliza, vamos lá, vamos continuar, o fruto do Espírito, é amor, é amor, note que é fruto, não é frutos, o fruto é amor, do amor, do amor, imagine uma mexerica, uma única mexerica, com vários gomos, assim é o fruto do Espírito, tem vários gomos, do amor, se você ama, você sente gozo, você sente alegria, o crente não é andar para andar carrancudo, brigando, uma cara feia, parece que comeu sabão, não, o crente, é para andar em alegria, Paulo diz, regosejai, alegria do Espírito, alegria da nossa salvação, quando Davi pecou, ele disse, não retires de mim o teu Espírito Santo, Salmo 51, e torna a dar-me a alegria da tua salvação, alegria, o crente, cheio do Espírito, é um crente alegre, é um crente que tem gozo, tem alegria, tem amor, tem gozo, alegria, tem paz, tem nada melhor que deitar a cabeça, ter paz, quem anda em inveja, emulações, briga, não tem paz, nós temos que chegar no fim do dia, e ter paz com Deus, e paz com os homens, os apóstolos dizem, quando depender de vós, tene paz com todos os homens, livro de Hebreus, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual, ninguém verá o Senhor, amor, gozo, paz, longaminidade, a longaminidade, faz com que você, não perca a paciência fácil, que você não brigue com as pessoas, benignidade, é fazer o bem para o próximo, fazer o bem, não importa quem, Tiago diz, que aquele que sabe fazer o bem, e não faz, peca, temos que ser pessoas benignas, praticar o bem, fazer o bem, você não pode fazer o bem, para uma pessoa não faça mal, bondade, ser bondosos, somos filhos de Deus, temos que ser bondosos, com os bons e com os maus, bondade, fruto do Espírito, fé, 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 é fruto do Espírito, fé, tem a fé salvadora, tem a fé como dom do Espírito Santo, para ver milagres, e tem a fé aqui, essa fé aqui, é fidelidade, ser fiel a Deus, fruto do Espírito, a fé elimina os pecados religiosos, como heresia, elimina pecados religiosos, como idolatria, porque é fiel a Deus, fidelidade, é uma bênção, fruto do Espírito, a fidelidade a Deus, mansidão, a mansidão, vai fazer com que você não brigue com todo mundo, vai anular esses pecados, normais da carne, não é? cada fruto do Espírito, ou cada um desses gomos do fruto do Espírito, anula uma obra da carne, mansidão, você já brigou com um homem manso? Não é difícil brigar com um homem longânimo, com um homem bondoso, não é? Uma vez, um desses mestres aí, Zeus, desses mestres budistas, perguntou, mestre, qual o segredo da felicidade? ele disse, não discutir com tolos, ah, mas eu não concordo, que é esse segredo, pois essa tem razão, é melhor nem discutir, mansidão, mansidão, não quer dizer que você é bobo, mansidão, quer dizer que você aprendeu a se autocontrolar, você entregou o controle da sua vida, ao Espírito de Deus, mansidão, nós temos que ter mansidão, para responder a qualquer um, que perguntar a razão da nossa fé, mansidão, temperança, temperança, quer dizer tempero, né? Tempero certo, você vai comer um ovo, se estiver salgado demais, é ruim, se estiver sem sal, é ruim, temperado, nós temos que ser temperado, outra palavra para temperança, que é traduzido, quer dizer domínio próprio, quem tem domínio próprio, quem consegue se autocontrolar, pelo Espírito de Deus, ser guiado, dirigido, com domínio próprio, não vai ter problema com bebedices, não vai ter problema com glutonaria, nem vai ter problema com pecados sexuais, porque a pessoa consegue se autocontrolar, o domínio, o Espírito, a vida dele, a carne dele está sobre o controle e o domínio próprio do Espírito, os frutos do Espírito, que nós não andemos nas obras da carne, mas que andemos e busquemos o fruto do Espírito, andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, a carne leva ao pecado, o pecado leva à condenação, a condenação leva a não herdarmos o reino de Deus, se nós, não é só ser crente, tem que andar no Espírito, tem que vencer a nossa carne, tem que vencer os nossos desejos, as nossas concupiscências, e como é que nós vamos vencer? Não é através das obras da lei, mas permitindo que o Espírito domine em nós, o fruto do Espírito, Paulo dá uma lista de nove coisas, os dons do Espírito também são nove, mas aqui são nove, nove, mas o fruto, fruto singular, é amor, gozo, paz, longa amenidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio, se nós tivermos esses frutos, se nós permitirmos sermos guiados, dirigidos pelo Espírito, submetemos, crucificamos a nossa carne, com seus desejos, e permitamos que Cristo vive em nós, com a sua vida através do Espírito, se nós fizermos isso, Paulo diz, contra essas coisas, senão há lei, o homem que anda no Espírito está acima da lei, quer ver que eu vou provar para você como está acima da lei, se a lei diz, não fumarás, não fumarás, em muitos lugares está escrito, não fumarás, mas se eu não fumo, aquela plaquinha, não fumarás, não diz nada, porque eu não fumo, eu estou bem acima daquilo, aquela plaquinha, não fumarás, só incomoda quem fuma, mas como eu não fumo, aquilo não diz nada para mim, quem anda no Espírito está acima da lei, porque ele não faz aquilo, só incomoda quem faz aquilo, entende? Então, contra essas coisas, não há lei, não há lei, e os que são de Cristo, presta atenção, os que são de Cristo, você é de Cristo, eu sou de Cristo, crucificaram a carne, aprenderam a crucificar a carne, aprenderam a morrer para as suas concupiscências, para os seus desejos carnais, com as suas paixões e concupiscências, o segredo está na cruz, sabe, o cristianismo fala muito acerca da cruz, ao redor da cruz, mas o verdadeiro cristianismo não é acerca da cruz, ou está ao redor da cruz, o verdadeiro cristianismo é estar crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo, não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, vivo pela fé, no Filho de Deus, é morrer para si, é morrer nas águas batismais, é viver para Cristo, é estar crucificado com Cristo, é ter Cristo vivendo em nós, é nos parecer com Cristo, é deixar o homem interior crescer, o homem que se renova a cada dia, segundo a imagem de Jesus, é morrer para o nosso velho homem, é se revestir de um novo homem, que é segundo Cristo, é o velho homem, ser sepultado nas águas batismais, é estar crucificado com Cristo, é não andar na carne, mas andar no Espírito, é ter o Espírito de Deus em nós, é pensar igual Cristo, é ter a mente de Cristo, ter o sentimento de Cristo, viver como Cristo, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Pense nisso. Sobremeta a tua vida a Cristo. Deixe Cristo dominar os seus pensamentos, tua mente, teu coração. Lembre que fruto leva tempo. Você pode cair hoje, mas cai e levanta, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, e ande no Espírito. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É a vida do Espírito. Viver no Espírito, andar no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros. Às vezes a gente pode se irritar, picar o outro, falar umas coisas. Deixa disso, deixa dessa vanglória, deixa de irritar, provocar o outro. Irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. A inveja, a ira, a irritação, é obra da carne. Larga disso. A discussão, não vale a pena discutir. Nós não fomos chamados para discutir o Evangelho, nós fomos chamados para pregar, nós não fomos chamados para estar certo toda hora, nós fomos chamados para amar, para perdoar. ande de acordo com Jesus, fale as palavras de Jesus. Jesus não tentou convencer Herodes, quando chegou perante Herodes, ficou calado, não tentou convencer Pilatos, responder algumas perguntas de Pilatos. é um homem controlado, dirigido no Espírito de Deus. Temos que ser como Cristo, temos que andar como Cristo andou, temos que nos submeter a Cristo, e quantas obras a carne deixá-las, porque os que tais coisas praticam, não herdarão o Reino dos Céus. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Cristo nos libertou da maldição da lei, Cristo nos libertou da lei do pecado, Cristo nos libertou da morte, Cristo nos dá uma nova vida, a vida no Espírito. Andemos no Espírito e não cumpriremos as competências da carne. Contra essas coisas, as coisas do Espírito, o fruto do Espírito, não há lei, a lei acaba. O segredo do cristão é andar no Espírito, não de acordo com as obras da lei, mas de acordo com o Espírito de Deus. Quais são frutos? Amor, gozo, paz, longa amindade, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Entende? O segredo é andar no Espírito. Que Deus se abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que esse capítulo possa despertar em você o desejo de ser guiado e controlado pelo Espírito. Que você possa orar e andar todos os dias no Espírito. Não só você, eu também. Não é ser guiado, controlado, que Deus produza em nós por sua graça, por sua misericórdia, o fruto do Espírito. E que a nossa carne esteja crucificada com as suas paixões e concupiscências com Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajuda a divulgar o nosso canal, que o nosso canal possa ser de bênção, que você compartilhe esses estudos com alguém e seja abençoado por eles e abençoe alguma vida. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.